Opa, beleza, beleza, desistiu não? Ah, então é sinal que você tá vivo, então tá de boa, então segue em frente, Deus é contigo Se desistir, já era, a derrota é sua, é ué, é porque Deus dá a força, basta se buscar e insistir Que em breve chegará a tua luz, só falar sobre isso aí, a tua justiça é como uma luz, né? Então é isso aí pessoal, tamo junto, Mato Produções, valeu Tchau